Excelentíssimo Sr. Presidente da Mesa do Congresso, Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão Política Nacional, Dr. Luís Montenegro, Excelentíssimos Srs. Membros dos órgãos nacionais, distritais e locais do PSD, caras e caros congressistas, tenho para mim que o Congresso Nacional do PSD, mais do que um fórum de reflexão sobre o nosso passado, deve servir para unir o partido em torno do desígnio de governar Portugal. Um país com um potencial extraordinário como o nosso não pode continuar a ser governado sem uma visão nem uma estratégia de futuro. Vivemos há demasiados anos anestesiados por políticas de faz de conta que têm consumido tempo e recursos e que nos têm conduzido à cauda da Europa na generalidade dos indicadores de desenvolvimento. É hora de acordar Portugal, libertando-o da resignação sucessivamente incutida pelos partidos à nossa esquerda com a falácia de que não é possível fazer mais e de que não é possível fazer melhor. O país precisa de mudar de horizonte e trocar definitivamente a resignação pela ambição. Pela ambição de ter um Serviço Nacional de Saúde que funcione em todas as suas dimensões e que chegue a todas as pessoas. Pela ambição de ter uma proteção social digna, justa e universal para todos quantos contribuíram para a construir. Pela ambição de oferecer oportunidades de futuro às novas gerações, garantindo a melhor educação para que todos tenham a competitividade no mundo cada vez mais global em que vão viver. Pela ambição do crescimento económico e de gerar riqueza para a distribuir, não sem antes a distribuir aquilo que empenhamos em construir. E pela ambição de ter um país justo em que todos tenham a oportunidade de prosperar independentemente da sua origem, do seu credo ou das suas convicções políticas. Sou presidente da secção do PST de Vendas Novas, um conselho pequeno às portas do Alentejo e que tem pela frente desafios para os quais precisa do apoio de um Estado que olhe para o interior do país não como um fardo, mas como uma oportunidade de desenvolvimento. Viver e investir no interior do país não pode por si só ser um desafio maior do que fazê-lo no litoral. E para isso, no caso de Vendas Novas, há muito para onde pegar. Desde logo, no acesso à saúde, com a garantia de que todos têm médico de família, porque num concelho com cerca de 12 mil habitantes, 4 mil pessoas hoje não têm médico de família. Com a criação de um serviço de urgência básica e com assegurar de que o socorro em situações de emergência acontece nos intervalos de tempo que permitem maximizar a probabilidade de salvar uma vida a quem vive a mais de 50 quilómetros do hospital de referência mais próximo. Na promoção de políticas de natalidade, a sério, que diferenciem e proporcionem apoios diretos para que as famílias com mais filhos mais facilmente possam fazer face aos desafios económicos que se lhes colocam. Na integração de migrantes, um fenómeno com o qual nos debatemos nos dias de hoje e que deve ser olhado e tratado de forma urgente sob pena de, em breve, sermos engolidos por um desafio muito maior do que aquilo que somos capazes de lidar. No acesso à educação, remodelando as escolas básica e secundária que foram construídas há cerca de 30 anos e que, desde então, não recebem uma beneficiação profunda. Na mobilidade, pois ter via férrea e autostrada não basta. É preciso que existam comboios na via férrea e que os descontos que se aplicaram às outras autostradas do interior do país também passem a ser aplicados à autostrada número 6. Estas, entre tantas outras soluções pelas quais vendas novas, o alentejo e o interior anseiam e que não acredito que o socialismo que nos governa sem saber governar venha a concretizar num futuro próximo. Doutor Luís Montenegro, daremos sangue, suor e lágrimas para que o PSD cumpra o seu papel na oposição e que em breve possa gerar um projeto que mude a história de Portugal. Para isso, todos teremos de fazer diferente de quem nos tem governado. Teremos de ser mais rigorosos e exigentes. Ser verdadeiros e transparentes na ação e na comunicação. Prometer apenas e só aquilo que pudermos cumprir. Não fugir às nossas responsabilidades sempre que cometermos falhas e erros. promover consensos e unir o país em torno dos desígnios que nos são comuns e ter a coragem de fazer as reformas que são necessárias e não somente o que é popular. Sou social-democrata porque aqui com liberdade e responsabilidade defendemos com todas as nossas forças e energia as nossas terras e o nosso país. Ambicionando o crescimento e o progresso. alargando horizontes mas sem nunca nos esquecermos do mais importante as pessoas. Crescer e alcançar novos objetivos sim mas sem nunca nos afastarmos das nossas responsabilidades para com o solo que pisamos e para com quem nos elegeu. No fundo é por Portugal que estamos aqui e é por ambicionar-nos dar um futuro de esperança aos nossos filhos e aos nossos netos que não nos conformamos e defendemos o rumo da social-democracia. Um rumo que estou convencido nos conduzirá a um futuro brilhante constituído por todos e que colgará em primeiro lugar quem verdadeiramente importa os portugueses. Viva o PSD Viva Vendas Novas Viva Portugal Viva 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 Viva